Sorria, você está sendo filmado. Nossa visionária de hoje, Mary Van Britten Brown, era enfermeira afro-americana que inventou o primeiro sistema de segurança doméstico do mundo. Mary nasceu em Queens, em Nova York, no dia 22 de outubro de 1922. Ela trabalhava muitas horas no hospital e seu marido, Albert, viajava várias noites para atuar como técnico em eletrônica. Preocupada com a segurança quando estava sozinha, devido aos aumentos de crimes no bairro e a demora da polícia em responder chamadas de emergência, Mary pensou numa forma de criar algo para se sentir mais segura. Então, as ideias foram surgindo. Ela e seu marido começaram a desenvolver o projeto. Até chegar ao modelo que usava uma câmera, uma porta com quatro furos na vertical, por onde a câmera deslizava em um monitor no quarto, microfones, alto-falantes, travas automáticas e botão de pânico. Em agosto de 1966, patentearam a criação, que ficou conhecida como sistema de segurança doméstica, utilizando vigilância de televisão. A ideia de Mary foi tão boa que inspirou os sistemas de vigilância domésticos mais modernos que conhecemos hoje. Mary morou em Nova Iorque até sua morte, em 2 de fevereiro de 1999, aos 76 anos. Assim como Mary, procure criar soluções inovadoras e, desta forma, facilitar a sua vida e a de outras pessoas. Tenha coragem para dar o primeiro passo. Esse foi o Visionários que Fizer História desta semana. Um abraço, pessoal. Obrigado. E aí